Fala Moçela, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é o Gilmar Marcel trazendo pra vocês aqui agora a segunda parte desse desenho do Soulbiking, vou mostrar pertinho pra vocês que é essa coloração que a gente vai fazer aqui agora, veja que tá uma coloração super bacana no desenho e aqui agora eu vou ensinar pra vocês as técnicas, os truques, pode parecer simples né mas tem uns truquezinhos bem legais que vai deixar os seus desenhos ainda melhores você vai usar a técnica nesse desenho, mas pode usar em outros também então veja o vídeo completo que tem muita ideia legal pra você sobre coloração, certo? a primeira parte que eu ensino a desenhar tá no primeiro comentário fixado é só ir lá no comentário fixado pra você poder fazer o desenho junto com uma playlist com vários outros desenhos de One Piece aqui no canal, cara tem muitos, então se você é fanzaço igual eu, é só ir lá ver os outros desenhos que a gente tem não esquece de deixar o seu like pra o Soulbiking, né? deixa o like pro Soulbiking dessa vez, tá? vamos ver quantos likes ele merece aí e vamos lá pra o nosso tutorial Olá amigo desenista, se você sente dificuldade em desenhar e quer passar disso pra isso de uma forma bem didática e rápida de se aprender chegou o meu mais novo método de desenho aqui você vai aprender tudo do zero e aprimorar cada vez mais podendo chegar a fazer desenhos como estes que você está vendo além de criar seus próprios personagens clica no link da descrição e saiba mais bom moçada, vamos começar aqui a coloração do nosso Soulbiking, né? o mais misterioso do One Piece e seguinte, na parte de desenho eu esqueci de fazer duas leve listrinhas aqui embaixo, tá? e aí eu vou pegar a canetinha, fazer essas duas listras e pronto uma coisinha bem simples de se fazer, tá? pra parte de coloração vamos começar pela base da pele, né? que é essa basezinha que vai mostrar aqui onde é a parte do queixo e a orelha, tá? o pescoço você não faz porque o pescoço ele é enfaixado também, certo? ele tem várias partes aí enfaixado, inclusive até no pescoço vai estar com essas faixas então a gente vai fazer esse efeito de marrom, né? vamos começar com o marrom e depois vem com a areia e passa por cima desse marrom, tá? o marrom ele vai ser o sombreamento e a areia vai ser a base de pele aqui do USOP, beleza? em seguida eu vou pegar aqui o salmão, né? e eu vou fazer a base dos lábios dele aqui, né? que vai mostrar só esse pouquinho e vou passar o salmão um pouquinho por cima da pele também, tá? pra dar uma cobertura um pouquinho a mais vai ficar mais legal desse jeito em seguida vamos voltar com o marrom e vamos trabalhar a base da máscara dele aqui no desenho a gente vai trabalhar por etapas, certo? vamos fazer logo essa parte da máscara pra deixar uma parte bem bonita, né? e a gente trabalhando por etapas o nosso desenho fica melhor, né? e a gente consegue controlar mais a nossa coloração então com o marrom eu vou fazer o sombreamento da máscara aqui, né? do Sogeking, certo? e essa máscara aqui eu vou fazer tipo só umas sombras em algumas laterais dessa parte que é ao redor dele, né? e eu vou fazer também uma sombra na base da máscara na lateral também veja que eu tô usando até meio que um degradê, né? pra fazer nessa parte da máscara, tá? esse degradê ele vai dar um efeito meio que 3D no desenho, tá? que ele vai ficar meio que sombreado e aí a gente vai ver como se a máscara realmente fosse arredondada, né? isso já dá um destaque bem massa, certo? seguida eu vou vir com o marrom claro que é esse amarelinho bem queimado e eu vou passar sobre toda a base que eu fiz o sombreamento aqui vai ser somente a base do sombreamento mesmo, tá? então toda a partezinha que você sombreu aí na base da máscara você faz com o marrom claro que deixa um efeito ainda melhorado no desenho e seguida você vem com o amarelo, tá? aqui no caso eu tô usando o amarelo normal mesmo e aí eu vou fazer o preenchimento de tudo vou passar por cima de tudo aqui onde for a base da máscara dele claro, sem passar por cima das listras nem os detalhes, né? apenas a base da máscara que a gente tá trabalhando aqui no desenho e seguida eu venho com um azul aqui chamado azul cobalto, né? que é um azul forte, tá? e eu vou fazer essa parte dos efeitos, né? essas marcas na máscara do Sogeking, tá? e aí vai ficar bem legal então vamos fazendo as listrinhas, né? na parte dos bigodes e nas outras listras de cima também apenas um efeito pra fazer um preenchimento bacana, tá? pra próxima parte vamos fazer os lábios dele pra fazer os lábios aqui do Sogeking eu vou fazer com o marrom, tá? eu vou fazer um efeito de marrom e depois eu venho com o vermelho por cima, beleza? bom, assim a gente já tem uma parte muito bem encaminhada, tá? agora vamos fazer o seguinte vamos trabalhar essa base de trás aqui do Sobe, tá? aquela parte da touca dele que ele usa, certo? e pra isso eu vou usar o marrom claro pra fazer a base e depois eu vou fazer um... vou passar um verdinho por cima, tá? levemente um verdinho eu vou passando por cima, um verde normal mesmo pra dar um efeito diferenciado pra ficar um pouco mais parecido com a cor, né? com a tonalidade no anime, tá? aqui agora nós vamos trabalhar na base do cabelo que é apenas preenchimento então com lápis de cor preto só faz o preenchimento aqui que vai ficar bacana não tem efeito de luz nem sombra, tá? apenas o preenchimento com o preto veja que o desenho já tá ficando muito legal, né? agora nós vamos partir pra capa dele essa segunda etapa do desenho que a gente vai trabalhar vai ser principalmente a capa do Soge King, tá? então a gente vai trabalhar apenas isso, tá? então pra fazer a capa é o seguinte eu vou usar o marrom pra fazer o sombreamento dela então vou definindo, né? partes aqui onde eu vou fazer o sombreamento, tá? eu desenho o canto onde eu quero sombrear e faço o preenchimento só que veja que eu tô trabalhando muito degradê no desenho que é essa base onde eu deixo uma parte mais escura e eu vou dando leveza na mão, tá? e vou aplicando um pouquinho mais do meu estilo de coloração nesse desenho aqui, certo? e aí você pode fazer da sua forma se você quiser fazer uma coloração mais 2D mesmo, né? que vai deixar também algo bacana no seu desenho você pode fazer tranquilamente, tá? então aqui eu vou preenchendo toda essa base com o marrom em seguida eu venho com o vermelho escuro e eu vou passando por cima de todo o sombreamento, tá? aqui o vermelho escuro é o seguinte eu vou... toda essa parte de sombreamento que eu fiz com o marrom eu vou passar por cima porém tem o seguinte por dentro da capa, né? eu vou passar ele completo, tá? eu passo pelo marrom mas eu também preencho completo, tá? porque aí o que vai definir um pouquinho a mais é o vermelho normal, tá? então essa basezinha a gente preenche por cima das sombras, né? na parte de cima e por dentro da capa preenche tudo, tá? deixa tudo bem certinho em seguida é só vir com o vermelho e esse vermelho agora ele vai ser o preenchimento final da capa do Sogeking aqui agora não tem tanto segredo é só passar por cima de tudo, né? principalmente essas bases que eu deixei em branco e aí vai ficar com um efeito muito bacana e não se esquece também que eu tenho meu treinamento online meu curso online de desenho, tá? onde eu ensino você a desenhar e a colorir tudo em um curso só, certo? com dicas super sensacionais que você vai começar a desenhar sem precisar estar vendo muitos vídeos por aí, tá? e você vai ter muita técnica de desenho diferenciada pra você poder escolher até qual técnica você se adapta mais pra poder utilizar nos seus desenhos, tá? até isso eu me preocupo lá no meu curso online pra deixar pra vocês, beleza? então me dá essa chance de se inscrever aí clica no primeiro link da descrição e vamos continuar aqui agora nessa basezinha do estilingue dele o estilingue dele a gente vai fazer um sombreamento de verde, né? no caso vamos usar um verde escuro aqui pra fazer o sombreamento e depois um verdezinho, um verde folha, né? a gente vai preencher toda a basezinha do estilingue, tá? aqui vamos trabalhar apenas isso, né? e aí deixa essa base de preenchimento completinho bom, nessa parte aqui agora da roupa, né? no caso da roupa do Sogeking, do Sop, tá? a gente vai fazer o seguinte, ó vamos usar um sépia se você não tem o sépia eu aconselho você fazer isso com lápis preto porém você não força muito o lápis de cor preto, tá? o sépia ele é um pouquinho amarronzado então ele já tem um diferencial do lápis preto mas se você não tem com lápis preto também funciona, beleza? então o que eu vou fazer? eu vou definir as bases de sombreamento e também vou fazer o preenchimento base, né? eu vou deixar bem levezinho, tá? então a base de sombreamento eu vou forçar um pouquinho mais o sépia, tá? eu vou definindo ali, vou forçando um pouquinho mais e nas partes principais da roupa, né? aí eu vou deixar uma basezinha bem de leve, tá? eu vou passando bem de leve mesmo veja que vai ficar apenas com o preenchimentozinho por cima, tá? depois eu venho com o marrom e faço o preenchimento total, certo? aqui agora a gente vai passar por cima de tudo e a importância da gente ter usado o sépia é que vai fazer com que o marrom se torne um pouco mais próximo a tonalidade da roupa do Usopp lá no anime, tá? então aí você pode preencher por cima de tudo que você já fez aqui agora a mochila do Usopp, né? ela é marronzinha também então vamos fazer um efeito de marrom, tá? e esse marrom aqui ele vai ser parte predominante, né? em seguida eu vou vir aqui agora com o marrom claro vou fazer um efeito de brilho vou passar por cima desse marrom que já vai dar uma diferenciada também e vou fazer meio que um sombreamento na parte da cinta dela, né? nessa partezinha da cinta da bolsa, tá? então a gente faz apenas dois efeitos aí e já tá legal em seguida eu venho com o areia e eu vou fazer o preenchimento dessa cinta também, tá? pra deixar um aspecto legal com esse lápis de cor areia, tá? aproveitando o lápis de cor areia além da cinta eu vou fazer esses triangulozinhos da roupa do Usopp, tá? e aí vai ficar com um efeito muito bacana também já estamos chegando na parte final da coloração, né? então vamos usar o preto pra fazer essa base de dentro aqui, ó dessa parte do tecido que tá voando, tá? que tá bem escurecido e o preto vai resolver isso, certo? logo em seguida eu vou vir com o cinza escuro aqui nós vamos trabalhar com duas bases de cinza, tá? uma vai ser o cinza escuro e a outra vai ser o cinza azulado o cinza escuro eu vou gerar todo o sombreamento aqui da parte da roupa dele, da faixa, né? essa basezinha do estilingue do Usopp também ali no nariz, na parte do pescoço, tá vendo? tudo que tiver em fachada aqui ou base de branco no Usopp eu vou fazer com o cinza escuro, tá? eu vou fazer um sombreamento bem bacana com esse cinza escuro claro que em algumas partes eu vou preencher total outras partes eu vou gerar um leve degradê, né? uma coisinha isso eu vou aplicando o meu estilo colorir mas você faz aí do seu jeito também ou pode seguir o meu jeito aí de colorir também caso você queira, né? e ache que fique mais legal também no seu desenho, tá? em sequência eu venho com o cinza azulado e o cinza azulado, a função dele vai ser o seguinte a gente vai melhorar um pouquinho mais o sombreamento com o cinza escuro e vai transpassar um pouquinho mais pra coloração base, tá? e aí por quê? a coloração base mesmo, ela é branca mas o cinza azulado, ele vai dar um efeito maior na coloração principalmente no sombreamento, tá? então eu passo por cima de toda a parte do cinza escuro e vou fazendo alguns outros detalhes espalhados aí, né? com esse cinza azulado pra dar um efeito maior aqui na coloração do desenho, tá? e veja que vai ficar muito legal vai ficar até parecido com aquela coloração que é feita com aquelas canetinhas marcadores lá da Copic bom, pessoal, o desenho ele tá basicamente pronto aqui eu vou dar como último conselho pra vocês, né? caso vocês tenham usar um efeito aqui com a canetinha posca, tá? eu vou fazer uns efeitos de brilho aqui pela parte do estilingue dele na máscara, na roupa também, certo? e aí eu vou deixar um aspecto bem bacana vai ficar, já dá uma vida a mais na coloração do desenho, né? e veja como o nosso desenho vai ficar muito massa se a gente usar essa canetinha posca, beleza? se você não tem, tranquilo o seu desenho já tá pronto também isso aqui é só uns detalhes a mais que eu quero colocar pra ter uma vida a mais no desenho, tá? então é isso aí espero que você tenha curtido esse vídeo não esquece aí de deixar o seu gostei também no vídeo, né? que você sabe que fortalece demais e o Sogeking merece um like aí, né, cara? então, muito obrigado e até a próxima!